ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Incêndios destroem casas na capital e moradores acabam feridos. Duas pessoas morrem em acidente de trânsito no Grande Vitória, Zona Leste de Manaus. Também na Zona Leste, grupo de amigos do Papai Noel faz entrega de presentes. Primeiro bebê deste Natal é uma menina e o nome dela, Maria. Fieis católicos celebram o nascimento de Jesus na Catedral Metropolitana. E você vai conhecer um abrigo que cuida de crianças vítimas de maus tratos e que precisa da ajuda de voluntários. O Jornal em Tempo deste 25 de dezembro já está no ar. Olá, para você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. O Natal foi marcado por incêndios e acidentes de trânsito aqui na capital. Na Zona Leste, duas pessoas morreram. E na Zona Centro-Sul, um aposentado teve a casa queimada e acabou ferido. Aqui no Petrópolis, um susto na noite de Natal. Essa casa de madeira pegou fogo depois de um curto circuito no ventilador. Um senhor de 73 anos estava dormindo quando tudo aconteceu. Ele sofreu queimaduras de terceiro grau. Vizinha uma população, se ajuntaram, pegaram a borracha, a caixa ali, outro vizinha jogaram água, aí que os derrombaram, ele não queria sair, aí tiraram ele para fora. E aquele desespero, aquele grito, gritando, aí levaram ele para o hospital. O aposentado está internado em estado grave no hospital 28 de agosto. Já na manhã de hoje, por volta das 8 horas, essa casa onde funciona uma oficina de conserto de sofás e cadeiras, na rua Beija-Flor no Coroado, também pegou fogo. A estrutura do local ficou toda comprometida. No local, muito material combustível, né? Nós fizemos o combate, propriamente dito, verificamos, graças a Deus não tinha nenhuma vítima. A causa do incêndio foi um curto-circuito e o proprietário estima um prejuízo de 25 mil reais. E um outro incêndio aconteceu no bairro Nova Esperança. Três casas de madeira foram destruídas pelas chamas. Três viaturas do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Ninguém ficou ferido. O dia de Natal também foi marcado por acidentes de trânsito. Um deles na pista da Raquete, no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste. Uma colisão entre duas motos deixou duas pessoas mortas e outras duas feridas. Segundo o irmão de uma das vítimas, um dos condutores perdeu o controle da motocicleta, invadiu a pista e bateu de frente com a outra moto. O Eliton Moreno da Silva e um auxiliar de produção de nome não divulgado morreram ainda no local. Já os dois passageiros foram encaminhados ao João Lúcio, um deles em estado grave. E a missa de Natal reuniu fiéis na manhã de hoje na Catedral Metropolitana de Manaus. A missa de Natal na Catedral Metropolitana de Manaus foi marcada por muita fé. Momento muito mais de agradecer por tudo de bom que nós recebemos ao longo do ano. O Natal é a vida em Cristo, então a gente tem que dar mais valor nesse momento aqui na missa do que na noite com os presentes. A celebração do nascimento do menino Jesus e de suas primeiras manifestações no mundo é para os católicos um dos momentos mais importantes. As reflexões sobre o tempo do Natal começaram ontem e vão até o dia 6 de janeiro. É época de alegria e festa, mas também é momento de reflexão. Um dos momentos mais marcantes da celebração foi a humilha, quando o padre fez uma reflexão e deixou uma mensagem aos fiéis. Coragem e misericórdia. É nesse momento difícil que nós devemos cada vez mais procurar a Deus e pedir a Ele que tenhamos mais fé e coragem para enfrentar as nossas dificuldades do dia a dia. Nesta sexta-feira, os fiéis participaram de três missas na Catedral, mas todas as paróquias da Arquidiocese de Manaus celebraram o nascimento de Jesus. O grupo Amigos do Papai Noel repetiu hoje mais um gesto solidário e levou alegria para muitas crianças na Zona Leste de Manaus. O Natal na Comunidade Baixada da Alegria, no São José, foi agitado. Euforia para garantir o presente e ter a certeza de que o filho vai ter um Natal feliz. Eu agradeço a Deus por esse pessoal, que muitas vezes tem criança que não tem nada, que os pais não tem como comprar algum presente. Então, eu agradeço a vida de cada uma das pessoas que estão aqui para abençoar quem não tem. Dona Silvanei não escondia a felicidade de ver os pequenos com brinquedos novos. As crianças ficam felizes, eu fico feliz por esse momento, que é muito especial, né? E se os pais e avós ficaram felizes, imagina a criançada. O que você ganhou? Vamos deixar o pessoal com essa aí. É o carrinho e a bola. Você gostou? O que você ganhou de presente aí do Papai Noel? Uma boneca. E era o que você queria? Há 17 anos, o grupo Amigos do Papai Noel entrega presentes nas comunidades carentes da cidade. Esse ano foram escolhidas quatro comunidades, duas na Zona Norte e duas na Zona Leste. A gente quer mostrar que é muito fácil fazer uma criança sorrir. Nós estamos escrevendo hoje, nessa temporada de 2015, cerca de 5 mil brinquedos. Cerca de 50 voluntários fazem parte do grupo, uma corrente do bem que contagiou o Claudionor. Hoje, ele deu vida ao bom velhinho. Há 12 anos, eu tenho o privilégio, eu tenho o privilégio de ser o Papai Noel. Porque as pessoas entregam o presente para as crianças. O Papai Noel ganha um abraço e, às vezes, algumas palavras que emocionam, que reconfortam. Então, eu volto para casa com a alma tranquila, o coração, assim, cheio de amor e de emoção. Para o Jorge, foi dia de encarar uma nova profissão. Deixando a profissão de técnico em eletrônica de mão, para ser um técnico em crianças. É deixar, ser amigos, assim, levar esse Natal maravilhoso. E se com um gesto solidário, o grupo queria alegrar o Natal das famílias carentes, uma coisa é certa, a missão foi cumprida. Se todos tivessem o mesmo pensamento, eu acho que ajudaria muito mais. Porque tem tanta criança que não tem nem o que comer, sabe? Só o fato de você estar fazendo um gesto de amor, porque esse daqui é um gesto de amor. E hoje tem mais uma apresentação do espetáculo Um Sonho de Natal na Igreja Batista. A repórter Márcia Lasmar traz os detalhes. Márcia. Olá, Marcela Rosa. Olá, você aí de casa. Você está vendo aqui que eu tomei a liberdade de subir aqui no palco do espetáculo Um Sonho de Natal, a Floresta Amazônica, que está acontecendo aqui na Nova Igreja Batista. E a gente está vendo aqui como é que está a movimentação já para o próximo espetáculo, para o próximo horário que vai acontecer hoje, às 8 horas da noite. Desde a hora que a gente entrou, e eu cheguei cedo aqui para poder conferir a movimentação, tem vários personagens, pastores, tem um presépio vivo que eu achei muito interessante, com as pessoas podendo tirar fotos nesse presépio, o que torna esse espetáculo, esse sonho de Natal ainda mais emocionante, ainda mais intenso. Eu vou conversar agora aqui com um dos organizadores desse evento deslumbrante, que vai falar para a gente aí como é que está a expectativa. O último dia já é dia 27, né, Pastor Rosivaldo, que é coordenador. Um dos coordenadores, porque aqui o senhor disse que faz tudo, né, Pastor? Na verdade, aqui nós somos polivalentes, mas realmente você falou, o último dia do espetáculo é domingo, dia 27, com três apresentações, às 10 horas da manhã, às 5 horas da tarde, às 8 horas, amanhã sábado, às 5 horas da tarde e 8 horas da noite, e hoje só tem mais uma chance, 8 horas logo daqui a pouquinho. Se não conseguir vir hoje, ainda tem sábado e domingo. Volto com você aí no estúdio, Marcela Rosa. Obrigada, Márcia. Depois do intervalo, o Abrigo Coração do Pai busca ajuda de voluntários para cuidar de crianças vítimas de maus tratos, é já já.